Olá, super estudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio do método comoestudar.com.br Muito bem, a dica de hoje é sobre a importância de você ter um mentor, ou um tutor, ou um professor que seja bom naquela área que você mais goste. Um professor que seja seu companheiro na hora dos seus estudos e na hora das suas maiores dificuldades. É muito importante que você tenha um mentor, um professor, que seja aberto para te ajudar na hora das suas dificuldades porque ele tem muito mais experiência que você, ele tem muito mais conhecimento que você e ele pode te dar pistas para você cortar caminho, transformar o seu estudo num estudo mais proveitoso, tá bem? É interessante que pessoas de sucesso profissional, de sucesso acadêmico, sempre falam da presença de uma espécie de mentor, de uma espécie de tutor, de uma espécie de mestre que fez com que elas atingissem aquele patamar. Afinal de contas, é mais fácil você aprender com alguém que já sabe, próximo de você, do que você aprender tudo sozinho, na marra, ali na unha. E se você tem uma pessoa disposta e disponível para te dar dicas e orientações sobre como chegar na sua meta, sobre como não perder a direção, isso vai ser de muito proveito para você. Além do mais, um professor, ele sempre está mais antenado do que você, ele quase sempre está mais atualizado do que você, ele pode encurtar o caminho das suas dúvidas, ou seja, se você tivesse uma dúvida muito grande e você fosse tentar matar essa dúvida sozinho, pode ser que você gastasse horas, dias e meses. E um professor pode ser que consiga resolver essa sua dúvida em alguns segundos. Então, seja amigo, seja colega de um bom professor no qual você confie, seja responsável e que tenha o conhecimento necessário para te ajudar a chegar onde você quer chegar. Combinado? Um mentor é algo que sempre esteve presente na vida das pessoas de grande sucesso. Então, o vídeo de hoje é esse. Curtinho assim. Se você gostou, curte o vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho preto, compartilha no Facebook, compartilha no YouTube, compartilha no Twitter, compartilhe com um amigo seu que está com dificuldades nos estudos e não se esqueça, não se esqueça de baixar o e-book Como Estudar, que está disponível aí no link que está na descrição abaixo desse vídeo. Você clica no link, você vai para uma página de cadastro, se inscreve lá, coloca o seu e-mail, e dentro de alguns minutos você vai receber o endereço para você apertar um botão amarelo e vai baixar o e-book no seu computador, no seu tablet, no seu celular, onde você estiver. Depois que você baixar o e-book, você vai passar a receber periodicamente os meus materiais do método Como Estudar, tá bom? Você vai receber a aula sobre os 10 mandamentos do estudante, você vai receber os links da aula de memória e revisão dos estudos, você vai receber o link da aula de gerenciamento do tempo de estudo, você vai ser convidado a participar da Semana do Foque, Concentração nos Estudos, você vai ser convidado a participar da Jornada Heroica do Concurseiro, você vai ser convidado a participar da Jornada Heroica do Estudante, você vai ser convidado a participar do Grupo Fechado do Método Como Estudar, então você vai receber muito material e muitos convites para você participar aí pela frente. Tá bom? Um grande abraço e até mais! Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook, curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro, assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12 98305 5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.